Oi, galera! Aqui é isso, Fã! Tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui pra fazer Rico vs Pobre na Páscoa! Vocês pediram muito esse vídeo, né? Tavam querendo desde antigamente e nós fizemos! Lembrando que não é pra discriminar ninguém, é só pra gente se divertir e é tudo uma grande brincadeira! É isso aí! Então já deixa o seu like aí embaixo se você gosta de Rico vs Pobre. Qual a nossa meta, Rafa? A nossa meta é 80 mil likes! 80 mil likes porque Rico vs Pobre dá muito trabalho pra fazer! É verdade! Então capricha no like aí embaixo, se inscreve no canal pra não perder nada e se tornar um Kids Fã de Carteirinha! E se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Amanda! Amanda, minha filha! Vem aqui, minha filha! Oi, Amanda! Bom dia! Tava esperando mesmo! Tava esperando você acordar porque hoje eu tenho duas reuniões e você sabe, né? Mas eu preparei uma surpresa de Páscoa pra você! Tem um caça-ovos aqui nessa área da piscina! Caça-ovos? Pai, que legal! E peraí, foi você que preparou? Não, não foi eu não! Foi o Rodolfo, o nosso mordomo! Ele tá ali, ó! Ele que preparou, ele que foi comprar os ovos! Mas se você for rápida, você consegue achar vários ovos! Ó, eu tô indo pra minha reunião! Tchau! Tchau, Pai, mas eu vou fazer sozinha! Começa por ali! Um ovo dourado! Que legal! Onde pode ter mais? Aonde será que ele escondeu? Outro ovo dourado! Isso é mais amarelo! Que demais! Será que tem mais? Onde pode estar? Meu pula-pula! Um ovo com brinde! Eu adoro ovo com brinde! Será que tem mais? Acho que acabou! Nossa, que demais! Eu adorei! Vou comer tudo sozinho! Rapaz, ele vai gostar pra caraca desse caça-ovos que eu vou fazer esse ano pra ela! Ano passado ela pediu! Fazer um coelhinho aqui! Olha que coelho bonito! Deu tuçana! Ela vai gostar com certeza! Fazer três ovos! Rapaz, ele! Rapaz, ele vem aqui fora que eu vou fazer o caça-ovos! Filha, vem cá menina! Vem cá garota! Vem aqui! Tava fazendo o que lá embaixo? Tava brincando com os meus carros! Então, olha só! Tu já deu comida pro Rex hoje? Já! Tá! Olha só, é o seguinte! Fiz um caça-ovos aqui pra tu! Entendeu? Tu tem que achar os ovos! É contigo mesmo! Depende do tempo! Vai, eu vou contar! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco... Achei, achei! Três! Tem mais? Tem mais? Onde? Só três mesmo! Só três, pai? São três, são três! Ah não, pai, só três ovos! São três ovos, pô! Ah, pai... Ah, mas ficou maneiro! Olha o colinho que eu desenhei aqui! Ah, não tem nada a ver! Feliz Páscoa, minha filha! Oh, pai, olha só! Não gostei muito não, porque não tá parecendo um coelho! E eu queria ovo de chocolate de verdade! Pô! Ué, mas é quase isso, é de galinha! Todo mundo ganha ovo de Páscoa de verdade, menos eu! Não, fica triste não que, ó, esse ano vai ter! Vai ter ovo? Vai ter? Esse ano vai ter! Chocolate? Vai ter! Um brin de dentro! Aí eu vou ter! Boa tarde, senhores, vocês foram selecionados para participar do leilão mais importante de ovos de chocolate do Brasil. Aqui dentro desse cofre eu tenho um lindo ovo de chocolate belga, delicioso, esbelto, e que veio aqui exclusivamente para vocês. Daqui a pouco eu vou abrir e vocês vão ver esta belezura, senhores! Ai, eu tô muito feliz de estar aqui hoje! Realmente, é bem exclusivo, né? É a terceira vez que eu estou aqui e vamos ver o que tem. Bem, bom, então chegou a hora, vamos lá, vamos verificar o que tem aqui dentro. Uau! E aqui nós temos um ovo de chocolate belga, que viajou mais de 40 horas para chegar aqui, passando por diversos países e ganhando um requinte especial. O valor inicial dele é de 700 reais, senhores! Bom, eu dou 950 reais por esse ovo. A minha família merece. Opa, quem dá mais? 1.100. 1.100? Muito bem, quem dá mais? 1.300, por favor. Ótimo, vamos lá, vamos continuar. 1.450. E esse ovo é meu. Quem dá mais? Vamos lá, quero escutar, quero escutar, quero ver esse preço subindo. Pfff, você é insistente, hein? 1.600, eu quero levar esse ovo para casa. Vou vender, vou vender, o preço está subindo, o preço está subindo. 1.800, não se fala mais nisso. Ótimo, senhora, estou gostando do investimento, esse ovo aqui é único. 2.500, eu quero esse ovo e fim de papo. Muito bem, senhor. 2.800. 4.000 reais, eu quero esse ovo agora. 3, 2, 1... Ninguém dá mais? Vendido para o senhor. Parabéns, esse ovo aqui de chocolate é seu. Cuide bastante dele, você vai saboreá-lo e vai adorar. Aproveite com a sua família. Negócio fechado. Foi bom negociar com você. Na próxima, eu vou vencer. Atenção, clientes. Promoção de caixas de bombom aqui nas casas australianas. De 10 reais por apenas 3,99. Caraca, que promoção é essa? Eu quero, sai. Não, sai. Eu vou, sai. Nossa, eu vim primeiro. Eu só tenho uma. Eu quero. O gerente pirou, minha gente. É isso aí. O vencimento da caixa de bombom é amanhã. Corre, compra logo, porque tem que comer tudo hoje. Essa daqui já é minha. Só tem mais uma. Quem vai garantir essa caixa de bombom? Por apenas 3,99. Oferta. Eu quero, eu quero. Eu, eu, o que quero? Você tá pra mim? Você tá pra mim? Por aí. Está acabando. Essa é a última. Depois nós vamos ter somente o coelhinho com bombom dentro. Por 19,99. Caixa de chocolate. Eu quero, eu quero, eu quero. A senhora pegou a última. É só pagar no caixa, senhora. Ah, não. Eu não acredito. Era a última. Oh, tá vendo? Tô me segurando aí. O coelhinho na promoção. É só de lá que você come, não é? Ah, é verdade. Meu intestino é muito sensível. E é tudo zero açúcar. Ah, zero lactose também, porque eu sei que você é intolerante. E é vegano. É, pois é. Nossa, que maravilhoso. Eu enromei. Nossa, meu amor, eu tô tão feliz. Obrigada por pensar em mim. Feliz Páscoa. Obrigada. Olha, seus ovos estão vindo. Quem mandou você gostar tanto de chocolate suíço? Ah, é verdade. Eu só como chocolate suíço. O meu estômago só aceita chocolate suíço. Eu não sei porquê, mas... É, pois é. Então, logo, logo vai chegar e você vai poder se deliciar. Enquanto isso, eu vou aproveitar o meu sozinho. Olha só, o Rodolfo, o Mordomo, já preparou o café da manhã. Eu já tomei, tá bom? Ai, tá bom, meu amor. Eu já vou descer. Acho que eu vou aproveitar um pouquinho mais pra poder fazer uma sessão de beleza. Ah, claro. Vamos supar, né? Claro, meu amor. Oda, oda, já vai ver a louça toda. Oda, oda, já vai ver a louça toda. Vou ficar assistindo TV. De boa, de boa. Qual é, querida, menina? Qual é? Olha aí, meu amor. Como é que você tá? Como é que tu tá? Porque a surpresa é pra tu. A surpresa é tua. Mas tu sabe que surpresa é comigo. Então, tá ligado que eu tô trabalhando lá no Google, lá no Mecânico Lá, com o Mauro, né? Sei. Então, no Mecânico Lá, com o Mauro, aí tem que ser uma grana aí, sai pra nós, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Vai rolar, vai rolar. Vai rolar. Pô, tô ficando granudo. Granudo. Tô ficando granudo. Ó, feliz paz com a mulher. Mentira, mentira. Tu me deu um ovo. Abrei o barulho, tu fui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Na moral, na moral, tu vai ser. Caraca, tu sabe que a alegria do pobre dura pouco, né? Aí já tem essa fama. Guarda, guarda o resto, guarda o resto. Não, pô. Guarda, primeiro vai ter o ovo. Guarda o resto. Calma aí, querida. Pãozão, pãozão. Calma aí, querida. Pãozão, pãozão. Alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula gastronômica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o chocolate, como é feita a temperagem e algumas dicas pra vocês reconhecerem as origens de cada chocolate. Vamos falar sobre o chocolate belga, chocolate suíço, chocolate brasileiro. E eu vou chamar um voluntário para participar aqui da aula junto comigo. Deixa eu ver quem que vai ser. Você mesmo! Hélio, vem pra cá. Oi, professora. Tudo bem? Então, é com todo respeito. Eu acho que eu não preciso participar dessa aula de culinária, não, porque eu já tenho duas cozinheiras. Mas, Hélio, você precisa saber conhecer um bom chocolate, se ele está com a temperagem perfeita. E isso nós vamos aprimorar aqui. Mas, professor, eu já sei também. A gente sempre viaja muito. Então, eu já experimentei o chocolate belga, o chocolate suíço. Tudo bem, Hélio, mas nós teremos uma prova. E você precisa acertar, tirar 10. E olha só, tira isso da cabeça. Não é um bom comportamento. Então, o que eu tenho que fazer, professor? Você precisa adivinhar qual é a origem do chocolate. E também, se é o chocolate ao leite, branco, belga, suíço ou brasileiro. Aham, tá bom. Com os olhos fechados. Beleza. Já estou com o olho fechado. Pode abrir? Não, ainda não pode. Já pode agora, professora? Ainda não. Espera só mais um pouco. Vai demorar muito ainda? Não. Aqui está. Olha, turma. Não olha. Você não pode. Abra a boca. Só um momento. Que é uma pressuridade. Mas o pedaço já é suficiente. Ai, dei uma dica. Só, gente. Não pode ver. Agora já pode ver, né? Eu me identifiquei. É chocolate suíço, 1998. Chocolate ao leite. Perfeito! Muito bom, Helio. Olha só essa aparência dele, meio esbranquiçada. Mostra que é o chocolate antigo. O aroma inconfundível do chocolate suíço. E o chocolate ao leite. Eu falei que ia acertar. Posso me sentar, professora? Pode sim. Com licença. Muito bem, turma. Quem será o próximo a fazer esse teste às cegas? Vamos lá? A Lula da Páscoa está chegando. E eu quero que vocês surpreendam a família. Esse ano não vai ter bombom. Ano passado a diretora lá teve como trazer bombom para vocês. Mas esse ano não vai ter como. Então, como que você vai surpreender a família de vocês? Como? Como? Desenhando um coelho. E eu vou ensinar para vocês como se faz. Eu não sou muito bom não também. Mas eu vou ensinar. Primeiro desenho as orelhas. Olha só. As orelhas do coelho. O rostinho dele. Olha, já dá para ver que aqui tem o coelho. Então o coelho aqui. O oio do coelho. Aí tem que fazer os cílios do coelho, gente. Os cílios, né? Vai ficar um minutinho. Os cílios do coelho. Tá. Lembrando que o coelho tem aquele negócio assim. Como é que é o nome? Vocês sabem aí? É bigode, professor. É o bigode, é o bigode. O bigode do coelho. Isso. E agora a parte principal, que é a boca sem esquecer dos dentes, é claro. Os dentes bem grandes. Faz um detalhe aqui no olho. Um coelho meio beijo, mas o que importa é a intenção. Então desenhem, pintem, escrevem-se. Feliz Páscoa. A família de vocês com certeza vai adorar. Não acredito que ele é tão bom chocolate. Tá desenhando um coelho. Fala sério. Então, Marina, como são os nossos investimentos? Ai, estão ótimos. Eu estou até surpresa. Estamos faturando mais de 120% do que o normal. 120%? Tem certeza? Exatamente. Com a chegada da Páscoa, as nossas vendas triplicaram. Ótimo. Então, a nossa renda supera 4,2 milhões por semana. Exatamente. Eu tenho visto na televisão, todo mundo está falando crise no Brasil. Crise, só se for crise de risos. É, valeu muito a pena investimentos nas lojas lá em Minas Gerais e em São Paulo também. Elas renderam muito, não foi? Com certeza. Agora nós vamos investir em publicidade. Um novo plano de marketing. Sim, com certeza. Só vai impulsionar mais as nossas vendas, né? Eu vou procurar alguns influenciadores no YouTube. Vamos mandar algo de plástico para eles? Com certeza. Automaticamente isso já vai impulsionar, já vai aumentar muito com a divulgação. A expectativa é que o nosso lucro aumente em 150%. Caramba, então o ganho vai ser mais de 5 milhões por semana. É. Ah, não preciso mais de nada. Tá ótimo. Vou tomar um café. Ok, vou mandar os e-mails. Oh, cadê esse ônibus, mané, que não vem nunca? Caraca, mané, pô. Kevin, Kevin, ainda bem que eu te encontrei aqui, menino. Olha só o que eu tô fazendo agora para vender para a Páscoa. Tu tá indo para onde? Por causa da namorada? É, pô. Tô indo lá para casa da Maria Carla. Aproveita, leva para ela. Olha só que bonitinho que eu tô fazendo. Um capricho todo eu tô costurando. Vem na máquina de costura tudo bem feitinho. E aí vem com bombonzinho para tu chegar lá no clima, né? Ah, Kevin, maneiro. E é quanto, Kathleen? 5 reais. 5 quanto? 5 reais. Ih, tem não. É, posso sair mais tarde, Kathleen. Tem não. Pô, 5 reais, baratinho. Não, 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 não. Tem não, tem não. Pra me ajudar lá. Tem não, Kathleen. Não tem, já falei, Kathleen. Pô. Tá bom. Caraca. Valeu, eu vou tentar ganhar uma grana aí e eu compro. Tchau, Kathleen. Desse ônibus, mané. Não, tô ansioso pra começar também, hein, Gabriela. Eu sei. Olha, só bota a aberta aí, ó. Vamos. Podemos começar. Aham. Vai começar com quem? Com a Gabriela? Com você, com você. Eu mesmo? É, pode começar. Ah, tá. Bom, então tá. A pessoa que eu tirei nesse Amigo Oculto é uma pessoa muito especial. É, eu comecei a estudar com ela esse ano. Ela me convidou algumas vezes pra fazer alguns trabalhos juntos. É, a casa dela é incrível, muito maneira. Ela usa óculos. É você mesmo, Bianca. Gostou do presente? Obrigada, Maurinho. Mas eu achei que fosse alguma coisa mais sofisticada, sei lá. É só isso mesmo que você trouxe? É, eu achei que fosse algo um pouco mais simples, nada muito repintado, não. Ah, era sem limite, né? Era a partir de 300 reais. Isso aqui não custa nem 25. Claro que custa. Não. Ah, não. Eu, assim, desculpa. Eu vou, depois eu compro algo melhor, mais sofisticado. Ah, tá. Então tá, eu vou falar agora. Quem é o meu amigo secreto? Era só, eu comprei 3 ovos. Porque vai que a pessoa não gosta de um, aí tem outras opções. Então, a pessoa que eu tirei, uma pessoa muito especial, muito bacana, muito bonita. É você, Giovana. Olha só, tudo pra você. Pode ficar com esse aqui que o Maurinho me deu. Então, galera. Olha só, o meu amigo oculto é uma pessoa muito maneira, assim, muito maneira mesmo. assim, meu brother, opa, já dei uma dica, que é homem. É uma pessoa muito zoeira, assim, vida louca e tal. Isso aqui não tem medo de nada, aventureiro. E... Tá vestindo branco. Isso, sou eu mesmo. Valeu, caraca, irmão. O melhor bombom, bombom. Tu gosta desse? É que eu mais gosto, pô. Caraca, acertei, gente. Quando tu falou assim, aventureiro, eu falei, tá ruim, não. Cuidado pra não me arrugar, hein. Não, isso aqui, ó. Ela falou, sou eu mesmo. Entendeu? Uhum. Agora me amei, né? É. Tá. Tu trouxe alguma coisa? Tinha que trazer? E aí, Marina, como vocês estão... Louvo dourado! Dourado não, dourado! Boa tarde, senhores. Vocês foram selecionados exclusivamente para participar do vilão. E aí, Marina, como estão os nossos investimentos na Páscoa, hein? Ai, estão ótimos. A nossa loja está faturando mais de 120%. Sério? Exatamente. O conjunto dela ou só a do Rio de Janeiro? Apenas a do Rio de Janeiro. Nossa, então o nosso... O aroma, hein, confundi. E eu não posso com açúcar, né? Pois é. Ai, que bom que é tudo light, meu amor. Os seus ovos estão vindo. Quem mandou você gostar tanto de chocolate suíço? É, eu só como suíço. É o único que faz bem para o meu intestino. E aí, galera, vocês gostaram desse vídeo? Se divertiram? Se não ficaram com alguma cena? Comenta aqui embaixo. Isso aí, galera. Comenta muito. Comenta o que você espera dessa Páscoa aí para a sua família, porque a gente quer saber muito, né? É, galera. Assim, Páscoa não é só ganhar ovo, não é só ganhar chocolate. É você ficar com a sua família, se divertir e ficar com quem você ama. Então deixa o seu like aí embaixo também. Nossa meta de likes é 80 mil likes para sair mais vídeos de rico versus pobre. Então capricha no like. E se inscreve no canal para ser um Kids Fã de Carteirinha e não perder nada, porque vem muito vídeo legal por aí. Então se inscreve. Se inscreve, não perde tempo. Um super beijo. E Feliz Páscoa! Ah, é claro. Feliz Páscoa. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo.